Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu trouxe mais um resumo, dessa vez a livro da Joyce Meyer Eleve as suas expectativas, espere que algo bom acontece com você todos os dias Enfim, de todos os autores, de todos os escritores, a Joyce Meyer é a minha preferida E eu só não li todos os livros dela, eu tenho todos os livros dela aqui na minha estante E eu só não li todos os livros dela ainda, porque eu fico com pena, porque eu fico pensando Poxa, meu Deus do céu, vai acabar os livros, aí eu fico assim, lendo um em um ano, dois em outro ano E por aí vai, gosta demais dessa rainha Vamos lá, introdução Algumas pessoas tentam ter fé, mas não têm esperança Elas não têm uma expectativa positiva de que algo bom vai acontecer por causa da grande bondade de Deus Como uma pessoa negativa e sem esperança, poderia andar e viver pela fé Esperança é a expectativa feliz e confiante no que é bom É uma inspiração poderosa e universal Uma maré que sobe e eleva consigo todos os barcos Quer estejamos avançando com dificuldades para o porto Estejamos parados no cais Ou velejando com ousadia para o mar A esperança faz nosso espírito flutuar Levando-nos a ousar a crer no seguinte As coisas podem simplesmente dar certo no final É aquele sentimento inexplicável, mas sempre inegável De que hoje não seria um bom dia para desistir A esperança é uma convicção de que algo bom está prestes a acontecer a qualquer momento Quando você vive no jardim da esperança, algo está sempre florescendo Meu Deus, essa mulher escreve muito bem Ela passa, ela consegue materializar em palavras Uma... Eu não vou falar sentimento, mas... Ela consegue materializar em palavras O interior dela, assim, o âmago do que ela quer falar Enfim, ela consegue trazer vida àquilo que ela realmente sente Mas, por mais incrível que a esperança seja Ela pode facilmente ser colocada no lugar errado Se sua esperança se apegar a uma pessoa Então você terá uma fonte de força não confiável Se a sua esperança estiver no seu emprego Na sua capacidade de ganhar dinheiro Ou no seu fundo de aposentadoria Ela poderá decepcioná-lo Se a sua esperança estiver em sua capacidade Ela se desmanchará quando a sua confiança for abalada A esperança é tão forte quanto a fonte de onde ela provém Se você coloca a sua fonte de esperança em si Nas pessoas à sua volta, no seu casamento, nos seus filhos Logo, se alguma dessas coisas se abalarem E elas vão se abalar porque elas são abaláveis Então a sua esperança desmorona Vem a frustração Você se isola Entra em depressão e por aí vai Um abismo chamando outro abismo Sem esperança em Deus Não há muito que você possa fazer Mas com esperança em Deus Não há nada Que você não possa fazer Mas uma vida Uma vida sem esperança Não é uma vida Você pode dizer que está apenas sendo cauteloso É melhor estar com segurança do que sofrer, Joyce É melhor eu pisar aqui em ovos Porque eu já tive a expectativa Me frustrei Então é melhor eu me guardar aqui Mas a verdade é que você está com medo Com medo de se magoar Com medo de se decepcionar Com medo de arriscar O medo pode existir por uma boa razão Talvez você tenha sido gravemente ferido E tenha experimentado muitas coisas Desanimadoras E decepcionantes em sua vida A experiência lhe diz que nada vai mudar Jamais Mas a palavra de Deus lhe diz algo melhor Ela diz que todas as coisas São possíveis para Deus Quando você ousar Colocar suas expectativas em alta As coisas começarão a mudar em sua vida A fé aumenta A alegria retorna E a paz reina Se essas coisas Somam boas e desejáveis para você Seja corajoso o suficiente Para fazer algo que talvez Não faça há muito tempo Eleve as suas expectativas Você ficará feliz por ter feito isso Porque Deus está esperando Para mostrar Sua graça a você E vamos lá pessoal Nesse começo de ano Energizar aqui A nossa força aqui A nossa esperança Hashtag só sucesso Vamos que vamos E vamos lá pessoal E vamos lá